Aqui nós temos o language tool que ele ajuda com algumas correções, então quando, igual a vírgula tava separadinha, deixa eu dar um ctrl z, ele apresenta pra gente, ó, em amarelinho, então quando você clica ele mostra o espaçamento, aí essa opçãozinha tem como instalar no seu navegador, e aqui no monográfico quando você for digitando o texto ele vai te dar sugestões ortográficas, questão de acrescentar ponto, ou então sinônimos também, alguma palavra que você poderia substituir, então ele é muito bom. Aí a gente tem ele disponível, também tem um passo a passo pra poder instalar, é, dentro do nosso wiki, deixa eu entrar aqui na... Acho que eu vou procurar, gostei dessa extensão. Muito legal, ó, dentro do wiki aqui, ó, a gente pode procurar, dentro do monográfico mesmo, o wiki é a nossa base de arquivos. Aí aqui a gente pode procurar, né, corretor ortográfico, pesquisar, e aí ele dá pra gente aqui essa opçãozinha, né, ó, como ativar o corretor ortográfico no monográfico. Ele é muito bom, aqui vem ensinando passo a passo você a instalar, a ativar um corretor do próprio navegador, ou então esse language talk, que é mais específico, né, ele vai dando mais sugestões, questões de vídeo, espaçamento. Música Música